Blanca entrevista no ar e hoje a gente recebe o doutor Iorito, ortopedista, para falar sobre cirurgia endoscópica da coluna. Doutor, em primeiro lugar, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de poder mostrar sobre esse procedimento novo, que é a cirurgia endoscópica. Então, doutor, quando que é indicado o caso dessa cirurgia? Bem, essencialmente essa cirurgia, ela é útil para a chamada hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Hérnia de disco é o vazamento do gel do disco em direção ao nervo, ele aperta o nervo. Normalmente ela murcha sozinho, mas quando ela não murcha, a gente tem que dar uma mãozinha tirando ela. Até um pouco tempo atrás, a gente tinha que fazer um corte muito grande. Hoje em dia, a gente remove essa hérnia com um aparelhinho, um caninho, o paciente acordado e ele vai embora no mesmo dia para casa. Quanto tempo dura e mede o procedimento, doutor? De uma a duas horas. Então, é totalmente indolor e o paciente está livre para fazer a sua atividade no dia seguinte. Perfeito. Doutor, e como é que é a preparação para a cirurgia? Como é que é a parte pré-operatória do paciente? Geralmente a gente pede para fazer um exame de sangue simples, um elétrico do coração, mais para o anestesista não ter surpresas. Digamos que é um check-up, um check-up base. Bem, normalmente o que essa hérnia provoca? Ela provoca uma dor chamada ciática, aquela dor que corre na perna. Esse é típico. Quando as medicações e as infiltrações não ajudarem ela a murchar, a gente remove ela. Então, deixa o paciente debruço, ele fica em uma posição mais confortável, ele está acordado. A gente faz uma anestesia local na pele e introduz esse caninho. Vocês vão achar, nossa, é grande. Grande, mas bem fininho. Então, a gente introduz esse caninho, olhando e a gente olha no aparelho de rádio-x para saber exatamente o local onde está a hérnia. Colocando e introduzindo esse caninho, a gente conecta na televisão. Aí a gente enxerga o nervo lá dentro e a hérnia. E aí a gente introduz essa pinça bem compridinha até onde está a hérnia. E aí a gente pesca ela e tira. Terminou a cirurgia. Simples, doutor. Simples. A gente tira o caninho e no local a gente faz um pontinho. Ótimo. E como é que é o processo pós-operatório para esse paciente poder voltar às suas atividades? Sim, é bem tranquilo. No dia seguinte, permite o paciente voltar às suas atividades. Para fazer esporte a gente espera em torno de 15 dias porque lá dentro necessita ter uma cicatrização. Perfeito. Mas é totalmente indolor. E quais são os riscos da cirurgia? Bem, ele exige uma experiência do médico. É chamado curva de aprendizado. Geralmente necessita em torno de um ano a dois anos. Depende do número de casos que o médico tem que fazer um treinamento, digamos assim. Em torno de 100 casos, aproximadamente. E aí o médico está treinado para fazer. Perfeito. Como eu e um colega começamos há mais de três anos, então a gente tem bastante casos. Certo. Doutor, e como é realizar essa cirurgia aqui no Blanqui? Bem, o instrumental, são muitos aparelhos que são descartáveis. A maioria desses instrumentos são descartáveis, então ela é um pouco onerosa. Então a gente geralmente pede para os convênios autorizados. No momento que é autorizado, o paciente chega uma hora antes, com um jejum de oito horas. O paciente acordado, com leve sedação, porque a gente precisa da resposta do paciente. Se tocar no nervo, no amarelinho aqui, o paciente refere que está doendo a perna. Então a gente tem que ficar longe do nervo. Então isso dá uma segurança maior. O paciente acordado, ele responde e vai nos informando sobre a dor. Bem, então o paciente fica de bruxo, dura uma hora, duas horas, fica uma hora na recuperação e na segunda hora já vai para casa, caminhando. Que ótimo, doutor. O máximo que ele precisa é uma novalgina ou um voltarei no local onde foi feito furinho, é que dói um pouquinho. Isso é o suficiente. Certo. Doutor, e a importância da gente sempre destacar aqui, né, que qualquer tipo de dor, sempre procurar um médico. Ah, sim. Porque às vezes pode esconder uma doença um pouco mais grave. Exatamente. Sempre procurar o seu médico com frequência, né? Se fizer um check-up. Eu diria assim, dores que passam em duas semanas, geralmente não é tão grave. Mas começa a passar de duas semanas, abra um olho. Tá certo, doutor. Muito obrigada, Vi, pela sua participação. Tenho certeza que esclareceu aí um pouco sobre a cirurgia endoscópica. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado. Obrigada. E se você gostou, deixa aí o seu like também e o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau.